Fala aí galera, aqui é o Vanildo com mais um vídeo Caçadores de Games É, esse vídeo vai ser um vídeo especial Ao invés de eu ir nas feiras, brechó, ferro velho Estou fazendo um vídeo, uma caçada diferente Não vou em busca de nada, não vou comprar nada, não vou trocar nada Vou mostrar algumas lojas retrô que tem aqui no meu bairro Que é Campo Grande, Rio de Janeiro Existem umas duas ou três lojas Na verdade existe cinco, mas duas lojas não fizeram Filmar, não deixaram eu filmar lá, então tudo bem Eles estão nos seus direitos E vou mostrar três lojas que tem games retrô Inclusive tem uma loja que é muito conhecida aqui no Rio de Janeiro Que vocês vão ver Que ainda tem aqueles jogos antigos onde você pode comprar Inclusive vou deixar alguns endereços aí na descrição do vídeo Se você querer comprar alguma coisa retrô é só entrar em contato Você chegando na loja, falando que veio por meio desse vídeo Do Sonic Mario 50 Você vai ganhar um descontão nessa loja Você vai ver aí no vídeo E também quero agradecer a todos Que até hoje estão fazendo parte desse canal Chamado Sonic Mario 50 Estou muito feliz de chegar no número de 11 mil inscritos Quero agradecer aos meus parceiros aí, meus amigos Não vou citar nome, porque é muita gente É muita gente mesmo Então a gente sempre esquece um ou dois E essa pessoa fica chateada Então eu não prefiro falar o nome Então as pessoas sabem Um abração aqui do Vanildo Muito obrigado por estar fazendo parte dessa família E já estou próximo aí do Natal Se caso for o último vídeo Eu quero desejar a todos um feliz Natal E um próspero ano novo Que logo depois vem um ano novo Um próspero ano novo, tudo de bom Muito obrigado Ano que vem vão vir com tudo Com o canal renovado, tá? Vou estar na casa nova Com a internet já estabelecida, legal Então vai acabar esse negócio de ficar lançando um vídeo Demorar um mês, dois meses Vou voltar com tudo, tá? Então espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Onde eu vou fazer uma caçada diferente Eu não vou atrás de nada Só vou mostrar pra vocês o meu bairro Onde eu moro Onde eu sempre paro numa lojinha retrô Vejo os games antigos, né? Jogos antigos Tem duas ou três lojas Espero que vocês gostem dessa caçada especial Valeu, galera? Então vamos lá pra caçada? Então vem comigo, galera! Vamos lá! Fala aí, galera! Estou aqui na loja do... Seu Virt Seu Virt É um resistente dos anos 90 Aqui, ó Como eu falei, tá aqui, ó Os dois cartuchos de Master System Do mesmo jeito Daquela época dos anos 90 Ele nunca tirou Inclusive a loja dele É do mesmo jeito Então eu fico... Eu fico sempre assim... É... Fascinado Quando eu passo aqui no centro de Campo Grande No Calçadão Olha só o que ele tá mostrando aqui Eu tô falando Ele tem coisa guardada aqui Raras Raridade Olha só Fatal Fury 2 E o Neo Geo CD Olha só, cara! Por isso que é bom a gente conversar Que a gente descobre muitas coisas E essa loja aqui Tá desde os anos 90, né? Muita coisa mesmo Eu vou deixar aí na descrição aí Do vídeo Pode crer, é muito antigo Eu vou deixar na descrição aí Do vídeo O endereço dele Quem quiser conhecer Ou comprar coisa com ele aqui Ele tem coisas de retrô aqui Guardado, escondido Naquela época dos anos 90 Valeu, galera! Inclusive eu vou ver até esse Esse joguinho aqui com ele Do Neo Geo CD Fala aí, galera! Aqui é mais uma loja Retrô Valeu! É... Como eu disse pra vocês Eu vou deixar na descrição aí Do vídeo aí Os endereços, tá? Vocês podem encontrar Muita coisa boa aqui Olha só que bacana! É aqui! Com garantia total Dos nossos serviços E preço justo Temos jogos originais Para todos os videogames Ah! E fazemos trocas também! Venha conhecer a nossa loja Aqui você, cliente e amigo Sai satisfeito! Vendemos games Desde os mais antigos Até os mais novos Tem muita coisa boa aqui, galera! Muita coisa mesmo! Sem qualidade Você só encontra aqui CS Games Retro E galera, olha que show! Se você chegar na CS Games Retro E falar que veio pelo canal Sonic Mario 50 Você ainda ganha um bom desconto, galera! Olha que show! É só chegar na loja e falar Olha, eu vim pelo canal Sonic Mario 50 E você já sai com desconto Muito bom, hein? Vai lá! Vale a pena! Tem muita coisa boa Nessa loja Você vai gostar demais! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E mais uma vez quero agradecer a todos por acompanhar o vídeo até aqui, um abração aí do Vanildo, pros meus amigos que acompanham o meu canal até hoje aí, que conversam comigo, a galera que se inscreveu no canal que é muito importante, um abração aqui do Vanildo, tudo de bom, um Feliz Natal pra todos. Valeu galera, então até o próximo vídeo aí, Caçadores de Games. Valeu, um abraço aqui do Vanildo. Fui! Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.